Palma de luz, cheguei! Bem-vindo a mais um vídeo desse canal, vocês estão bem? Aí vocês me perguntam, Gabi, sua louca, você chegou de onde? Levei as crianças pra escola, acabei de chegar aqui e estou aqui preparando o meu psicológico pra terminar o que eu comecei. Eu comecei ontem ainda, né? Eu preciso organizar a cômoda do Miguel, coloquei uma coisa na minha cabeça e não tem quem tire, porque eu tô cansada, tô esgotada, eu sou igual vocês aí do outro lado. Fico correndo 24 horas, se tiver mais horas na nossa vida, eu continuo correndo com roupa, né? Coloquei uma coisa na minha cabeça e falei pra mim mesma, no meu consciente, no meu coração. Uma criança não precisa de muita roupa, porque quanto mais tem, mais suja, é igual comida. Enquanto tiver comida ali no prato, estão comendo sem parar. Então, quanto mais tem, mais vai se usar, né? Então, coloquei na minha cabeça que eu vou fazer um desapego. Glória a Deus, aleluia! Ai, Deus tocou no meu coração! Ai, não acredito! Tocou no meu coração, então eu vou tirar as roupas, vou estar doando, vou deixar só um pouco pra cara e tá mil de bom, né? Eu sobrevivi com pouco, então meu filho vai ter que sobreviver com pouco também. Meu coração de mãe fica aquela coisa, né? Ai, vai faltar, ai meu Deus, se eu tirar, vai precisar de um dia, mas esse dia nunca chega, né? E fica aquela cumulância de roupa, aquele mundaréu de roupa suja, e eu não vivo, eu só fico correndo atrás de roupa, sabe? Então, eu vou fazer isso, né? E Deus não desampara, né? Da mesma forma que eu vou tirar, Deus vai preparar se precisar de novo, e é isso, né? Comecei ontem pela faxina, né? Faxinei toda a parte da frente, gente, levantei com desânimo. Um desânimo, fora do normal. Eu falei, não, aqui não tem espaço pra desânimo do show, sai fora, fia, vambora, eu preciso de Senhor, meu Deus. Falei com ele, me dá força, me dá ânimo, que eu preciso vencer. Eu não tenho tempo pra desânimo, não. Falei, sai fora. Daí eu comecei, levantei seis horas, tomei meu café, né? Eu orei pra Deus, pedi força pra ele, repreendi esse desânimo, porque eu sou igual vocês, acordo desanimado também, e já viro purpurino depois que eu converso com meu Deus, fui embora, gente. Lavei lá fora, lavei o fundo, lavei o quintal, eu lavei tapete que tava pendente, eu tava com preguicinha, confesso pra vocês, tava com preguiça de lavar o tapete na mão, mas lavei todos os meus tapetes, tá tudo estendido ali. Fiz uma faxinona, lavei lá pela frente, não filmei pra vocês, porque eu precisava correr, ó, porque é só eu e as crianças, né? Então eu corri, fiz tudo que tava pendente, e agora eu estou aqui no meu quarto. O quarto tá virado ponta cabeça, né? Porque igual eu falo pra vocês, se eu começar lá pela frente, e não começar pelo quarto, eu fecho a porta e fingo demência, tá tudo certo. Então hoje eu vou terminar, que eu comecei ontem, olha só que belezura. Então você, filha, se você tiver com desânimo aí, coloque em oração, coloque na mão de Deus e só vai. Vem comigo, bora trabalhar, nem pensa, faz igual eu, não pensa, né? Coloca aquele louvor, vou passando pela prova, dando glória a Deus e vai, filha. Só vai. Não pensa, porque se você pensar, sua mente é sua pior inimiga. Então vai, começa a fazer o seu estranho, que na hora que você vê, acabou tudo, e sua casa fica em paz, né? Então eu vou organizar o meu quarto, né? Vou tirar, fazer um cato nessa compra do Miguel. Como vai vir o guarda-roupa, eu não quero ficar com aquela acumulância de roupa, porque meus filhos, eles não sabem organizar por enquanto, então é só eu, e eu não quero ficar me cobrando tanto, porque eu tô ficando louca. Tô! E não é um treinamento, é real, gente. Então eu vou tirar, e seja o que Deus quiser, né? Deus vai prover, se precisar, Deus vai prover, e vai dar tudo certo. Então seja bem-vinda a mais um vídeo, gente. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Olha, olha, hein? É muito importante, se você não deixar eu entrar aí, deixa. Deixa seu comentário, que é muito importante, e bora lá trabalhar, filha! A senhora Heloísa tá lá na sala assistindo, gente, enquanto ela tá lá, eu vou correr aqui, gente. Aqui é a parte íntimas do Miguel, né? Cueca, meia, né? Tem umas roupas... Por quê? Gente, vocês guardam roupa de recém-nascido, seu filho? Eu não sei! O que que passa na minha cabeça? Tá aqui roupa de bebê, tem cobertor de bebê na minha casa. Preciso desapegar disso, porque acumula, né? Vira um acúmulo de trem, não tem aonde colocar. Tem roupa guardada em um lugar errado aqui, ó. Olha só, gente, de camiseta. Eu não preciso de tudo isso, né? Olha, não dá nem pra fechar a gaveta. Então, eu vou tirar. Eu sei, porque eu sou mãe, então eu sei qual roupa que o Miguel mais usa daqui, ou que ele mais gosta. Então, eu vou tirar o que ele não tiver usando, que tá parado aqui, só juntando pó, né? E vou passar pra frente, né? Olha só. Aqui tem shorts. Tem uns shorts que são bem grandão pra ele, que não tem elástico, sabe? Na cintura. Então, eu vou tirar, porque tem criança que é mais enxadinha, né? Então, dá certo nelas. Aqui tem umas roupas de frio. Agora esfriou pra casa. Eles estavam mexendo aqui, que eles estavam tomando banho. Então, olha aqui a bagunça. Então, eu vou dar um jeito daqui também. E aqui, gente, ó. E a Heloísa. Dê oi aqui, Lolo. Dê oi. Falei, oi, titias. Falei, eu tô assistindo um desenho. Mande beijo pra titias. Falei, minha mãe doidou. Minha titia, agora eu vou ficar sem roupa. Brincadeira, gente. Então, eu vou ver isso aqui primeiro, né? Que é prioridade da minha vida. É fazer um cato aqui. E depois eu vou vir aqui arrumar minha cama. Ó, minha cama tá desorganizada. Encostei o berço da bebê aqui, porque ela tava chorando de madrugada. Então, eu encostei o berço, tirei ela aqui na cama. E ela dormiu com nós. A cabeceira segue torta, porque eu pedi pro senhor Adriano. Mas é a mesma coisa que falar grego com português, né? Não entende. Tá assim ainda. Acho que final de semana ele vai arrumar. E mil de bão. Então, simbora lá. E mil de bão. Tchau. 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 Eita glória mulherada, acabei. Tirei. Ó o cato que eu tirei. Tudo roupa que ele não tá usando, que tava só aguardado e esperando o momento pra usar. Deus o livre, né? Só fazendo o volume, só estragando a cômoda porque tava apertado. Tirei tudo, gente. Desapequei. Glória a Deus por isso. Vou ensacar tudo, vou oferecer pra alguém, alguém que queira, leva embora mil de bão. E olha só como a cômoda ficou, gente. Ficou duas pilhas de camiseta de calor. Aqui tem entre roupa pra ele ir pra escola, pra sair, pra ir em terapia e pra ir pra escola. Então diminuiu muito, ó. Só ficou duas. Tem roupinha boa e tem roupinha bem batidinha, que eu sei que realmente ele usa. E aqui são roupinha, aquelas camisetinhas de manga longa, sabe? Que ele gosta de tomar banho de noite e coloca pra dormir, né? Roupinha pra dormir. Então só ficou isso. Olha só que glória. Tava cheio, entupetado de roupa aqui, né? Agora já não tem mais. Olha só que benção. E aqui na segunda gaveta, gente, eu deixei os shorts dele, ó. Aqui ficou shorts de escola, né? Que ainda não serve pra ele, mas eu vou deixar que ano que vem ele vai pro pré já. E aqui, shorts, gente. Entre usar em casa, escola e sair também. Pouco, né? Que benção, ó. Tava cheio, entupetado. Não dava nem pra abrir a gaveta direita. Agora só ficou o que tá usando. Ai, tô tão feliz. E aqui, gente, as roupas de frio dele, ó. Calça brusa. Aqui faz mais volume, né? Eu vou comprar a cabida e vai ficar tudo empenduradinho. Então vai diminuir bastante, ó. Aqui é mais que ele bate em escola mesmo. Tá bem surradinho, mas, gente, esquenta pra beleza, né? E aqui embaixo é mais roupa de frio, porque esse negócio faz mais volume, né? Na hora que dobra. Aí, diminuí bem, fiz um cato e tô muito feliz, gente. Ai, que conquista. Isso daqui é conquista, gente. Poder desapegar. Né? Tão ruim quando a gente não consegue desapegar das coisas e fica tudo bagunçado, né? Olha só que benção que ficou. Tudo arrumadinho. Aqui tem um mundaréu de camiseta, né? Um mundaréu de shorts, roupa de frio. Eu vou ensacar. Vou doar pra alguém, né? Pra ir embora já. Com certeza vai ajudar a mamãe. É isso, gente. Ai, eu fico tão feliz quando eu consigo fazer isso. É gratificante, né? Nem que seja usadinho, batidinho, ajuda alguém, né? Eu fico feliz de ganhar as coisas pro meu cito. E tenho certeza que alguém vai ficar feliz de receber as coisas dos meus também. Música 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 Mas eu sei que você fica worried The sorrow of us The sorrow of us How did we end up here? We used to laugh so hard When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't listen when we talk We fire, fire, we fire It's like we don't know how to talk Without the phrase getting higher You hear when I hear me Ain't nothing else in between Try to come late without making a scene But we don't listen, we don't listen when we talk We don't listen, we don't listen when we talk I know you have your reasons To yell at me tonight, baby Can we see this as a lesson? That maybe we should open up The sorrow of us And the sorrow of us How did we end up here? We used to laugh so hard When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't listen when we talk We fire, fire, we fire It's like we don't know how to talk Without the phrase getting higher Eita glória, minha filha Acabei aqui, vocês terminaram, gente Eu não acredito Ai, olha só que cama Maravilhinda, gente Foca Tá focando, né? Gente, que... Olha, gente, que riqueza Que escritor Tá certo que a cabeceira tá torta Tá torta, mas ignore Foca na cama, gente Que linda, né? Ai, gente do céu Sinto uma paz imensa Quando eu termino minha casa Sinto o cheirinho de limpeza E vejo que deu certo, né? Nossos esforços não foram em vão É gratificante demais Olha só Só coloquei o cobertorzinho Por cima do berço da Danê Que o lençol tá limpo Então vamos nos popar, né, minha filha? E ficou tudo combinando, gente, ó Tudo rosinha, tudo limpinho Fiz um descarrego na cômoda do Miguel Então vou deitar pra dormir em paz Que benção, né? Ó, tirei o pó daqui Limpei o chão também Passei só o mope aqui, gente Tá tudo limpinho, tudo cheirosinho Glórias a Deus Gente, estamos indo lá no açougue Acabei de passar pegar o Miguel Agora eu vou ver se no açougue aqui da vila Tem costelinha Que a velha alubrienta aqui tá com vontade Então eu vou passar lá e vou pegar a Rafa na escola também E depois eu vou embora fazer o rango, gente Eu vi que ali em cima tem abóbora também, né? Eu quero fazer feijão, abóbora e costelinha Vocês já comeram? Eu nunca fiz Mas eu vi que é muito bom Então eu vou fazer hoje Oi, Mica Como que foi a escola hoje? Foi muito legal? É Eu tava vendo ele lá E tava brincando de pecinha, né? Muito legal, né? Ai, gente, que correria Tô suando, saí de casa com frio Agora eu tô suando, tô de brusa Mas eu tudo certo Achei a tal da costelinha E achei a abóbora ali Agora eu tô indo correr lá Pegar a dona Rafaela Que ela vai ficar até nervosa Se não me ver lá Que tá na hora já, gente Ai, Jesus amado Preciso arrumar uma bicicleta Uma bicicleta fica mais fácil, né? Enfim, ó Um fio na cabeça Outro na garupa Outro no cano Sai embora pedalando Mas é isso, né? Minha avó teve 15 fios E sobreviveu A gente vai sobreviver também Tamo quase lá, minha filha Pelo menos a gente vai ter que comer Um feijão gordo Como recompensa, né? Tudo vale a pena no final Cheguei, filha Não acredito Casa é casa, né, gente? A gente quer sair de casa Quando sai, a gente quer voltar Não tem jeito, né? Agora são 5h30 da tarde E eu vou começar a fazer a janta, gente Sim, porque aqui bateu a fome E a gente tá fazendo a comida Que horas que você faz a comida Na casa de vocês? Aqui, gente, não tem hora Todo mundo começou a reclamar de fome Eu tô ali com a minha barriga no fogão, sabe? Então eu vou começar a fazer agora, né? Porque o feijão demora um pouquinho Pra ser feito E como eu não sei fazer É melhor fazer cedo Porque eu não sei se vai demorar Fazer o feijão Porque tem que cozinhar com a estrelinha Pra depois colocar o feijão E é isso, né? Se a gente não meter a cara na cozinha A gente não vai aprender A nunca fazer os três, né? Então se você não sabe fazer alguma coisa Que você esteja com vontade Só vai, né? Tendo os ingredientes, minha filha Dê a sua cara ali Que alguma coisa vai dar, né? Vai ter que ficar bom, né? Tudo que é jeito cozido Se não ficar bom Tu mete farinha E come Vai dar certo Do mesmo jeito É pra encher o bucho, né? O importante é todo mundo Ficar atrás de feito, né? Comida é comida, né, minha filha? Depois que passar pra dentro Miu de bom Daqui tem nome e sobrenome O nome é Miguel Sobrenome é prejuízo Olha só, gente O que você pegou aí? Batatinha oferece pra assistir Hã? Dá Dá E você, Rafa? Deu tempo, né? Chegamos antes dela sair da sala ainda Deu tudo certo, né, Rafa? Como que foi a aula? Legal Legal? Então tá bom Daí o terceiro prejuízo tá aqui Meu amor da minha vida Comendo também, né, titias? Né? Tamo receando buza Porque se caso der tudo errado, minha tia Tamo tudo cheio Tamo tudo cheio Reineuras Olha só, já deixei o feijãozinho de molho Né? Deixei um bom tempo já Então ele soltou essa água aqui Daí eu vou lavar ele aqui E olha só, gente É costelinha de porco É aquela costelinha que tem um ossinho, sabe? Daí veio bem carnudinha ela, ó Tem a parte que vem só com osso Eu vi que tem salgada também Mas eu preferi assim, né? Pra não ter que ficar escaldando nada Que isso é mais prático, né? Daí eu peguei dessa abóbora aqui Tinha da outra lá Que ela cabutear, eu acho Só que eu não sei descascar aquele trem Porque é duro, né? Então eu peguei dessa daqui mesmo É abóbora também Mesmo gosto, mesma coisa Eu acho Tá muito bom, gente Eu peguei uma menorzinha Que é só pra fazer hoje, né? Daí eu vou usar dois tomates Pra temperar nosso feijão Vou usar um pimentão Que tava quase morrendo Mas tá vivo, né? Dá pra usar ainda Daí eu vou usar uma cebola também É dia normal Eu não coloco cebola Mas eu quero um feijão bem temperado Hoje eu vou colocar cebola Vou colocar alho E temperinhos, gente Daí é a gosto, sabe? Então o que eu vou fazer Vou lavar a costelinha Vou lavar o feijão E vou levar pra panela, né? Porque tem que fritar esse trem aqui primeiro Daí depois eu vou colocando os temperos E tu vai acompanhando daí Né? Se eu não sei fazer Se você não sabe também Vamos aprender hoje Olha só, filha Coloquei minha panela pra esquentar E eu vou colocar ela pra fritar primeiro Né? Porque ela vai ter que ficar bem fritinha Enquanto eu vou cortando os legumes, né? Daí eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, ó Pra ir pegando o sal E depois que ela fritar Daí a gente vai temperar ela com feijão Né? É como se eu fosse uma feijoada Só que branca, sabe? Olha só É bem fernudinha essa costelinha Ai, que delícia Essa daqui é muito bom frito também, né? Uma delícia frita também Olha só Vou colocar aqui Né? Vou mexer aqui no sal E vou deixar ela fritar, gente Sabe? Tem jeito que não coloca nem óleo Mas como Ela tá bem carnuda aqui Tá com pouca gordura Eu vou colocar um pouquinho Se caso soltar bastante gordura Daí depois eu tiro, né, gente? Senão vira laxante no lugar do feijão Então olha só Vou deixar aqui, né? Na hora que ela começar a fritar Daí é só ir virando Daí é só ir virando Daí é só ir virando Olha só quem chegou aqui Coisa linda Vida Virando Deu aí pras meninas Tudo bem? Viu? Não é você que vai mais se chefar hoje Sou eu Só o céu Tô nos arrasos Chegou perguntando O que vai ser de mistura? Falei que não tem mistura hoje Que vai ser tudo Incruzo no feijão Bem reforçado Tô achando que ele tá meio magrinho, né? Meio abatido Meio sem cor Meio branco Não precisa comer um feijão gordo Pra engordar, né? Vejão gordo Vejão gordo Meu pai do céu Vai ficar bom Eu vi a foto lá Fica bonito A foto Na foto fica bonito Mas Você gosta de abóbora? Ah, eu gosto Vai ficar bom Gostoso Costelinha é bom Feijão é bom também E arroz? E arroz Eu vou fazer arroz Arroz e feijão Com costelinha Com bacana ou panela de ovo lá? O brasileiro é que não come nada Fica gostoso Deus abençoe pro céu Amanhã eu conto pro céu Como vai ficar isso Tô até cansado Tô quebrado Mas vamos ver Amanhã não é ver o resultado Hoje? Daqui a pouco você vai comer? Não, mas amanhã como Fala Ah Só Deus Só ter misericórdia Viu? Cadê o marido que incentiva a mulher Cozinhar coisas diferentes? Olha A panela que eu vou fazer lá Tá Tô esperando fritar lá O porco Tem que fritar primeiro Fritar o porco? É Não pode colocar cru Eu acho Não sei como que eu vou fazer Pra comprar tudo Tudo isso aqui Aqui nessa panela Porque ó Só o porco toma metade dela Mas a Adriana disse que cabe Vamos esperar fritar aqui Pra ver se ela diminuir Né? Se ela diminuir Daí eu coloco tudo Eu tenho uma panela maior Que a escrita deu pra mim Mas ela soltou O pino Tem que arrumar ali de novo A Adriana disse que vai mandar pro rapaz Arrumar certo Porque é perigoso, né? Vamos fazer um milagre aqui Vai dar tudo certo Né? Vai dar tudo certo Tem que dar Agora eu vou fazer um arroz, gente Aproveitar que vai demorar mesmo Vou fazer um arrozinho bem fresquinho Né? Pra gente comer o rango Olha só, minha gente Começou a fritar aqui, ó E não soltou muita gordura Igual eu achei que ia soltar, né? A carne é mais magra, ó Não tá tão gorda, não Então eu vou começar A fritar o ar e a cebola Aqui junto com ele, né? Eu vou deixar fritar muito não Senão vai começar a torrar depois, ó Eu vou colocar o alho aqui já E a cebola Então depois que tiver fritinho A gente vai colocando pimentão E o tomate, né? Pra dar uma selada aqui também Hum, que delícia Gente do céu Que cheiro As ombrigas já tá gritando, né, minha filha? Que delícia Eu amo porquinho frito Arrozinho bem branquinho, soltinho Nossa, tudo que bom, né? Agora vai cheirar mais bom ainda Porque eu coloquei o alho e a cebola, né? Olha só Alho e cebola fritinha, gente Agora eu vou colocar o pimentão e o tomate Pra dar uma chuchada aqui, sabe? Ó Tá murchando a carne Então pela metade da panela Já tá indo lá Pô, condilhos Tá diminuindo Não vai caber, hein? Tem que caber Porque o feijão depois que ele cozinha Ele incha mais ainda, né? Eu vou deixar pouco tempo Geralmente eu coloco 30 minutos No meu feijão pra cozinhar Quando eu conto o horário, né? Agora eu vou deixar uns 20 minutinhos, né? Pra dar uma olhada Se não Tô com medo A Adriana botou medo em mim Homens Olha só que bonito, né? Vou deixar murchar aqui de novo Daí eu vou colocar os temperinhos Ó, gente Eu dei uma bela murchada Nos tenqueiros aqui Agora eu vou colocar A páprica de fumada, né? Nossa, adoro esse negócio aqui Tem um cheirinho tão gostoso de porco E dá uma cor E vou colocar Açafrão, né? Pra dar uma desenframada no corpo Isso que é muito bom, né? Pra desenframar tudo Então vamos colocar aqui, ó E já vou colocar o feijão Pra cozinhar, minha gente A turma aqui de fundo Já tá reclamando de fome Então vou colocar o feijão aqui Na hora cozinha, né? Porque ele já tá de molho Tô com medo de não caber a abóbora aqui A abóbora é murcha também Depois que ela estiver cozida, né? Se cabe tudo a costela do Adriano Cabe um feijão aqui também, né? Nosso feijão não fica pronto Minha filha, corri lá Tomar um banho O senhor Adrianex foi no mercado Comprar leite pras crianças dele Porque o senhor Adriano se recusa A pagar seis reais O moito de leite aqui na vila Daí ele foi lá Enquanto ele tá lá Eu corri aqui Tomar um banho Olha só, gente Que ele comprou pra mim Eu pedi um olhinho, né? Porque meu cabelo tá bem seco Eu não quero cortar mais ele, né? Eu tô vim preparando pra ser Rapunzel Eu tá de Barbie Eu vou virar Pocahontas Só que não, gente Então meu cabelo tá muito seco, né? As pontas Porque eu não tô cortando sempre Daí eu pedi um olhinho pra ele E eu achei que ele ia trazer aqueles olhinhos de silicone Olha só o olho que ele trouxe pra mim Ah, que chique, gente Ele trouxe da Elceve Pagou 42 real 42 real num olhinho, gente Fiquei muito feliz, né? Fiz que esse daqui era muito bom Eu achei que esse potinho era de vidro Mas não é, gente É de prástico, olha só De prástico E é bem cheirosinho, gente Bem gostoso Daí eu passei de cedo Agora eu vou passar de noite Amanhã eu vou lavar o meu cabelo, né? Eu tô passando sempre assim Pra ver se o meu cabelo reage, ó Ele é bem mais molinho Do que aqueles olhinhos comuns de silicone, ó Bem gostoso O cheirinho dele Eu tô passando, gente Pra ver se ajuda, né? Que nem eu tô comprando Shampoo do Bão lá na Americanas Mas não tá Não tá adiantando muito, não Também a pessoa passa 10 mil química no cabelo Quer com o cabelo vivo ainda Mas tô tentando, gente Deixar ele crescer, ó Ele tá indo Né? Um dia eu apareço aí Com o cabelo arrastando no chão Não precisando de vassoura na vida, né? Então eu tô passando assim Tô tentando me cuidar Aos pouquinhos, gente Comprei um protetor solar também Lá pela Shopee Né? Porque é mais barato Ai, gente do céu Não sei se vocês são assim Mas eu tenho dó de dar dinheiro em mim, sabe? Eu dou dinheiro pra todo mundo, assim Na casa Que precisa das coisas Mas quando é pra mim Eu tenho dó Mas dessa vez eu comprei um protetor solar Pra ver se resolve, né? Tá saindo muita espinha em mim Meu rosto tá manchando muito Então tá vindo aí Vamos ver se esse ano sai cuidar de mim Agora eu vou lá ver aquele feijão, né? Porque o Adriano, ó Tá pegando fogo já de fome lá Porque ele só almoça, né? No serviço dele Então eu vou ver se ficou bom E na hora que ele chegar Eu mostro pra vocês Que ele comprou lá Acredito que ele vai comprar só leite, né? Porque aqui é caro mesmo, né, gente? É seis real E lá na passidade Tá quatro e pouquinho Então compensa mais ir lá Gastar um pouquinho de gasolina Do que comprar aqui mesmo Olha só, gente Ele trouxe um pacote de açúcar Desse cristal mesmo, ó Desses aqui Daí trouxe cinco leite Eu achei que ele ia trazer uma caixa Mas aí trouxe cinco aqui Desse de GG Trouxe pão, ó Trouxe pão Aqueles pão de sal mesmo Trouxe um refrigerante Trouxe esse trem aqui Pra passar no pão E trouxe café, gente Ó, que aqui em casa Já tinha acabado Daí foram essas coisinhas Que ele trouxe aqui, ó Minha gente Olha só o tanto de feijão Que rendeu, ó Que delicinha Que belezura, gente Olha só Com bastante porquinho Tá bem quente Eu acabei de desirar ali Da panela de pressão, ó Tá lindo demais, gente Olha só que delícia Do jeito que eu queria Comer Ai, meu Deus Eu fiz o arroz Ó, o arroz ficou bem soltinho E nossa saladinha de tomate, gente Com pepino Estão servidas Olha que lindo que fica o feijão assim, né Vai ficar com um corpo tão lindo E nosso porquinho, né Bem recheado Bem gordo Estão servidas Que Deus abençoe, gente Que nunca falte comida, né O rango na mesa de ninguém E aí, o que você achou? Ficou bom? Ótimo Maravilha Ele não gosta de abóbora, gente Fica de padrinhas na casa, pessoal Até os atos da Gabriela Parece não Ah, claro que ficou bom Para de ficar cremando de barriga cheia Ficou lindo de bonito Né Ficou gostoso, né Você gostou, Rafa? Viu, criança não mente Né Não mente nada Tem muita fome Vamos, mãe Mas você Dá uma dica pra você Caso você quiser fazer com seu marido Comece a fazer seis horas Três horas da tarde Pra ele conseguir comer Sete horas da noite Que horas que é agora? Que horas que é agora? Oito horas Ó, gente Sete e quarenta e um Eu comecei a fazer essa comida Sinta e meia da tarde É porque demora Tem que fritar Tem um processo inteiro Mas deu certo Ficou bom, né Tá gostoso, gente Ficou bom Tá diferente A costelinha é muito boa Falei pra ele Que a gente vai comprar um dia Só pra fritar Ai, gente Sabe que delícia Bão demais Minha gente Vim finalizar o vídeo com vocês Mesmo desanimado Eu vi Eu falo pra vocês Se você estiver desanimada Estiver assim Desmotivado Em algum dia da sua vida Nem pensa Só vai Né Foca no Pro seu propósito Né Foca nas suas metas E vai Né Respira assim Fundo E começa Que dá certo Na hora que você vê Você terminou Tudo o seu serviço Você já cuidou de todo mundo Você já fez a janta Já lavou a roupa Já lavou a louça E deu tudo certo Então Se estiver desanimada Ore pra Deus E dá tudo certo Eu venci E você vai vencer também Eu espero muito Que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Foi curto Foi curto Mas seu like é muito importante Deixa seu comentário Que é muito importante Um grande beijão A todos vocês Que Deus abençoe Grandemente Sua casa Sua vida Sua família E até o próximo vídeo